Quando a estrela brilha na cabeleira E o galope acorda na beira-mar Vem te ver a canção da goiabeira Brisa a lua no mato pra cheira No cometa do forró, bodó, paiano Ou nas cores da cauda do babão Sanzipato, aregues e patucas Andalusas de grande coração Tenha fé no azul que tá no freio Que o azul é a cor da alegria No cavalo mandem-me sem relevo No galope de Olinda pra Bahia Tenha fé no azul que tá no freio Que o azul é a cor da alegria No cavalo mandem-me sem relevo No galope de Olinda pra Bahia Quando a estrela brilha na cabeleira E o galope acorda na beira-mar Vem te ver a canção da goiabeira Brisa a lua no mato pra cheira No cometa do forró, bodó, paiano Ou nas cores da cauda do babão Sanzipato, aregues e patucas Andalusas de grande coração Tenha fé no azul que tá no freio Que o azul é a cor da alegria No cavalo mandem-me sem relevo No galope de Olinda pra Bahia Tenha fé no azul que tá no freio Que o azul é a cor da alegria No cavalo mandem-me sem relevo No galope de Olinda pra Bahia No cavalo mandem-me sem relevo